Olá, bom dia! Bom dia de novo pra você! Que seu dia seja cheio de poder, de graça, de amor, de misericórdia de Jesus pra sua história. E que hoje, este momento especial da história do nosso querido Mestre, faça diferença na sua vida também. Vamos orar juntos? Bom dia, Senhor Deus do Universo! Glórias ao Teu nome pela oportunidade que nos dás de estarmos vivos, estudando a Tua Palavra, enchendo o nosso coração daquilo que o Senhor deixou pra que nós fôssemos realmente condutos pra outras pessoas. Em nome de Jesus nos abençoe. Amém! Você se lembra que estamos estudando aquele banquete que Mateus deu a Jesus? Eu não sei se você sabe, mas aquelas pessoas párias da sociedade, aquelas pessoas consideradas a escória da sociedade, muitos deles, na hora que o Espírito Santo caiu sobre os discípulos, depois da ascensão de Jesus, foram eles que se converteram, estavam entre aquelas 3 mil pessoas que se converteram depois da morte de Jesus. Lembra disso? Então agora veja, nesta hora, quando os rabis ouviram falar da presença de Jesus na festa de Mateus, apoderaram-se da oportunidade de o acusar. Olhe bem, chegaram para os próprios discípulos tentando fazer o inferno. Sabe, existem pessoas que elas não se convencem com nada. Para o coração destes homens malvados, eles precisavam encontrar uma maneira de acusar Jesus. Então eles agora tentaram, já que tinham feito todo o possível para judiar de Jesus, tentaram agora encontrar um meio para que os discípulos ficassem contra Jesus. Como? Chegaram para os discípulos e disseram, Por que o mestre de vocês come com os pecadores e publicanos? Eu vou ler na íntegra, como está escrito na Bíblia, Mateus 9, verso 11. Por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Indagaram os invejosos rabis. Uau! Só que nessa hora, Jesus não deixou os discípulos responderem. O próprio Jesus respondeu. Olha como foi. Jesus não esperou que os discípulos respondessem a acusação, mas replicou ele próprio. Não necessitam de médicos os sãos, mas sim os doentes. Que Jesus inteligente! Que tremendo isso! Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero e não sacrifício, porque eu não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Por isso tem chance para mim e para você. Porque Jesus não veio atrás de quem era bonzinho somente. Ele veio atrás de quem precisa dele. Agora veja bem. Os fariseus pretendiam ser espiritualmente sãos e, portanto, não necessitados de médicos. Ao passo que consideravam os publicanos e gentios como perecendo das moléstias espirituais. Agora veja. Não era, pois, sua obra como médico procurar a própria classe que lhe necessitava do auxílio? Conquanto os fariseus presumissem tanto de si, encontravam-se, na verdade, em piores condições que aqueles que desprezavam. Os publicanos eram menos hipócritas e presunçosos, estando assim mais aptos a receber a influência da verdade. Jesus disse aos rabis, Ide, e aprendei o que significa misericórdia quero e não sacrifício. Mostrou assim que, ao passo que pretendiam ser expositores da palavra de Deus, ignoravam o completo espírito. Espírito. Como assim? Eles sabiam a letra, não sabiam o espírito que deviam tratar com as dificuldades do povo. Como tratamos quem está errado? Como tratamos as pessoas que estão em dificuldades? Como nos sentimos quando vemos alguém em pecado? Nos sentimos melhores do que aquela pessoa? Isso é muito sério. Às vezes somos conhecedores da palavra, mas não do espírito que deve estar na palavra e na maneira de executar o que está escrito. Amanhã você vai entender uma partezinha mais, muito séria, do que era que Jesus gostaria que fosse feito na vida dos discípulos, na vida dos rabis que Jesus também amava, na vida das pessoas com quem ele entrava em contato. Quero orar com você agora. Minha oração hoje vai pela graça e poder de Deus para as pessoas que estão nas cadeias, para aquelas pessoas que estão ali se sentindo piores do que o resto da sociedade. Eu vou orar por essas pessoas agora. Vou orar pelas pessoas que estão encarceiradas. Você quer orar comigo? Vamos orar. Santo Deus e amado Pai, eu te peço em nome de Jesus que visite estas pessoas agora que por algum erro, alguma miséria pessoal, por algum pecado, algum delito, estão encarcerados. Nunca foi tua vontade que isso acontecesse. Mas eu sei que quando o Senhor se aproxima, o Senhor se aproxima para salvar, para restaurar, para mudar de vida e para todas as pessoas é possível que isso aconteça. Eu rogo a ti agora que o Senhor visite esta pessoa que está em casa. Que o Senhor a fortaleça, que o Senhor ajude para que nenhum de nós venha se sentir tão bom a ponto de tratar mal quem errou. Ajuda-nos a ter o comportamento correto com o erro e com o errado. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você e tenha um bom dia. Amém. 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 Amém.